Mundo aberto, corridas por terra, céu e mar. The Crew 2 já disponível. Um mundo antes dos monstros. Ninguém sabe de onde veio o rosto. Por que eles estão depois de nós. Mas eles estão lá, no escuro. Alguns dos últimos humanos com o jeito que eles vivem, os monstros também. Ação em terceira pessoa. Bacana. Geralmente eu tendo a gostar mais de jogos em terceira pessoa. Tá aí, Remnant. From the Ashes. Será que vem alguma coisa mais? Opa. Ele chega em 2019 então. E você? O que você tá esperando do jogo? Já conhecia? Ou conheceu a partir de agora? E agora, claro, eu convido pra que você continue aqui no canal. Como? Basta você clicar em algum dos cards que devem tá aparecendo na tela com outros vídeos. Se inscreve. Lembrando sempre de marcar o sininho pra receber as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos. E claro, aquele like maroto, ó. É sempre muito bem-vindo e eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e tchau.